Olá, boa noite pra você. Essa semana o SP Record recebe os quatro candidatos que vão disputar o segundo turno nas principais cidades da nossa região, Ribeirão Preto e Franca. Hoje é a vez do prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, do MDB, que concorre à reeleição. No último domingo, Alexandre Ferreira recebeu 73.496 votos, o que representa mais de 47% dos votos válidos. Candidato, seja bem-vindo mais uma vez ao SP Record. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Eu já pergunto para o senhor que avaliação que o senhor faz desses números. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos assistem. É uma alegria imensa a gente poder receber mais de 73 mil votos na nossa cidade e, principalmente, atingir mais de 47% dos votos válidos. A gente está muito feliz e muito confiante e muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram nesse primeiro turno. Uma expectativa muito boa, né? Nós estamos caminhando, conversando com as pessoas, conversando com toda a população e está muito gostoso fazer campanha. As pessoas estão acolhendo as nossas propostas, as pessoas estão nos acolhendo, estão nos abraçando e isso dá, vamos dizer assim, um movimento maior para a nossa campanha e está muito gostoso realmente fazer campanha. Candidato, se a gente analisar a formação da Câmara Municipal, o senhor deve ter acompanhado, apesar do PL, Partido Adversário, ter feito a maior bancada, o senhor tem ali nove vereadores que fazem parte da sua coligação. Eles serão seus aliados agora, no segundo turno e seus aliados, caso o senhor seja reeleito? Sim, com certeza. Nós criamos essa possibilidade de nove serem eleitos. Então, é uma grande bancada unida, forte, coesa. Inclusive, já gravaram vídeos para nós, apoiando agora no segundo turno. Isso é importante. Agora, o mais importante, Rafael, é a gente poder conversar com todo mundo e mesmo aqueles que não foram eleitos na nossa coligação, que estejam conosco nos próximos quatro anos, para que a gente possa, juntos, trabalhar em prol da cidade. Por exemplo, trabalhar com quem está mais próximo do governo estadual, para que a gente possa conseguir investimentos na nossa cidade. Por exemplo, o Nego Solimões, um hospital estadual. E trabalhar com quem está no governo federal, para que a gente consiga também recursos para a nossa cidade. Por exemplo, 40 milhões de reais para obras anti-enchentes aqui na cidade. Então, é um trabalho de coesão. Agora, nós precisamos nos unir todos em prol de uma cidade mais forte, mais organizada, mais humana e mais justa. E qualquer um, por exemplo, o deputado Cortes mandou dinheiro para nós, nós estamos construindo uma UBS lá no Jardim Palma. A deputada Graciela mandou dinheiro, a gente está fazendo pavimentação. O Baleia Rossi mandou dinheiro do governo federal para a gente fazer obra de enchente. Vários, vários deputados que mandaram dinheiro para a cidade, que não fazem parte da nossa delegação. O trabalho agora é a união de todos, todos juntos, unidos, para ter uma cidade muito mais forte, muito mais organizada, como ela já é. Mas muito mais presente na vida do cidadão, com melhores empregos e, principalmente, melhores salários, por exemplo. Prefeito, o senhor falou aí de união ontem, o senhor publicou aí nas redes sociais que o senhor recebeu o apoio do então candidato, do doutor Biali, que não conseguiu avançar aí para o segundo turno. Esse apoio dele é importante? O senhor espera receber apoio aí de outros candidatos também? Claro que sim, todo apoio é importante. Veja bem, existem ideias nos outros partidos que disputaram as eleições conosco, que são ideias interessantes e que podem ser colocadas em prática. Uma modulação aqui ou ali, e aí a gente entende cada um. O Biali entendeu isso e, com certeza, os outros que virão conosco também vão entender e já sabem a nossa proposta. Uma proposta de união, de escutar a todos, de fazer com que todos possam opinar e trabalharmos para termos uma cidade cada vez mais forte, mais humana, mais justa e que ela possa oferecer ao cidadão uma melhor qualidade de vida. Candidato, se a gente analisar o número de eleitores que não foram votar no domingo em Franca, foram mais de 74 mil e 400 eleitores que não votaram. Isso pode mudar os rumos da eleição na cidade. Como é que o senhor pretende convencer esse eleitor a ir votar no dia 27 e votar nas suas propostas? O que a gente está mostrando para o eleitor é que nós precisamos hoje ter a união de todos para que Franca continue no caminho certo. E ter a união de todos é que todos possam vir votar. Então, a gente pede para aqueles que vieram, que foram votar no primeiro turno, que retornem no segundo. Isso é importante para a gente manter a nossa cidade no rumo que está, uma cidade bem estruturada, pronta para o futuro e que foi reconstruída, mesmo existindo uma pandemia muito forte que atrapalhou muito. E agora é quatro anos de trabalho, quatro anos sem tomar nenhum fôlego e ir atrás de resultados positivos e fazer a nossa cidade cada vez melhor. Candidato, para a gente encerrar, o senhor já tinha um dos maiores tempos ou maior tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio, que já volta, inclusive, a partir de amanhã. Agora, a disputa está equilibrada cinco minutos para cada. O que é que muda nisso? Nós vamos continuar apresentando as nossas propostas. Vamos continuar fazendo uma campanha transparente, sem fake news, sem mentiras, sem forjar pesquisas, sem criar problemas com os outros. Nós não queremos isso. Nós queremos mostrar que nós estamos com o melhor programa, temos o melhor programa e temos condições de executar. A cidade já viu, ela confia na gente e a gente está muito confiante no apoio que todos vão dar a nós para que a gente possa vencer essa eleição. Então, muda muito pouco. Vamos continuar mostrando aquilo que nós fizemos com transparência, com eficiência, com tranquilidade, sem mentiras e sem fake news. Perfeito. Candidato, obrigado pela participação mais uma vez aqui no SP Record. Sucesso aí na campanha. Foi um prazer. Obrigado. Amanhã eu recebo o doutor Lapena, prefeito eleito de Araraquara. E amanhã também, o horário eleitoral gratuito está de volta nas cidades onde a disputa foi para o segundo turno. Na TV, a exibição será na hora do almoço, da 1h a 1h10 da tarde. E à noite, das 8h30 às 8h40. Agora o tempo dos candidatos será o mesmo, cinco minutos cada. O horário eleitoral termina no dia 25 de outubro, dois dias antes da votação. E aí E aí E aí E aí